Olá, tudo bem? Devemos ficar o tempo todo refutando, nos incomodando com as publicações e as provocações do polvo do livro? Você vai descobrir nesse vídeo. Vamos lá! Bom, a gente sabe que a internet está cheia de gente, na TV também, mas muito mais na internet, está cheia de gente que se dedica ao seu tempo a difamar o islam, a tentar de todas as maneiras difamar e colocar, por exemplo, tem até um grupinho aqui do Telegram. Em que os caras colocam todo tipo de vídeo e dizem, alá o muçulmano fazendo isso, alá o muçulmano fazendo aquilo. E a gente, será que a gente deve perder tempo respondendo essas coisas? Vamos lá! Vamos lá procurar sobre a luz do Alcorão Sagrado, que é nossa fonte, juntamente com o Assuna, nossa fonte de conhecimento e de ordem, de regra. Vamos saber o que o Alcorão Sagrado diz sobre isso, tá? Eu estou aqui dando uma olhada, olha, na Sura 3, versículo 64, diz o seguinte, alá o subrenatário diz o seguinte, Diz-lhes, ó adeptos do livro, vinde para chegarmos a um termo comum entre nós e vós. Comprometamos-nos, formalmente, a não adorar, se não a lá, se não a Deus, e não lhe atribuir parceiros, e não nos tomarmos uns aos outros por senhores em vez de Deus. Porém, caso se recusem, diz-lhes, testemunhais que somos muçulmanos. O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o cara fala um monte de besteira sobre o Islã, né? E fica perguntando, por que isso? Por que aquilo? Por que fulano fez aquilo? Por que diz isso? Por que a mulher recebe esse tanto de herança e o homem recebe outro tanto? Primeiro, o que que o Corão diz? O que que a lá subrenatária diz para fazer? Vamos chegar a um ponto em comum, termos em comum. E que termo é esse? Comprometer, formalmente, a não adorar, se não a Deus, e não lhe atribuir parceiros. Então, se alguém diz, ah, que Deus se fez carne e virou homem, que existem três deuses em um, que Deus é um, mas é outro, que Deus é não sei o que, não. Deus é um só, não tem filho, não tem parceiro, não tem pai, não tem esposa, não precisa sentir a dor de ninguém, não precisa de sacrifício nenhum para perdoar o pecado da pessoa arrependida. E é o único que salva, e acabou. Se a pessoa não chega a esse ponto, então não há o que discutir, porque é uma pessoa incrédula. Então, não tem que ficar perdendo tempo com pessoas assim, não é? Porque a lá subrenatária vai cuidar dessas pessoas. Essas pessoas terão a recompensa, né, desse mal dizer, nesta vida e na outra, né? Porque se não tiver nessa, meu amigo, na outra vai ter. Vamos entender isso daí. Aqui tem um caso, né, de um homem chamado, no Facebook, ele é chamado Daniel Christian, com CH. Daniel Christian. O nome dele é Daniel Matos, tá? Há 20 anos, mais de 20 anos, vive nos Estados Unidos, criou um perfil no Facebook para difamar o Islam. É só isso que ele fala. E ele tinha umas fotos, que eram umas fotos assim, de personagem, eu não sei de que tipo de personagem, mas é esse personagem aqui, tá? Então, aí trocou, aí trocou, aí depois botou a dele, botou um efeitinho e tal, ok? O nome dele é Daniel Matos, né? E esse Daniel Matos, ele foi, olha só, olha só como é que é a vida. Ele fala muitas besteiras no seu Facebook, aí, tipo assim, ele bota uma foto com um homem, né, e o ventríloco e aquele títere, né, que eu não sei o nome do negócio, né? Aí, como se fosse Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, mentindo sobre o que Allah diz, né? Aí, ele também diz aqui, ó, ironia, segundo Muhammad, antídoto para envenenamento é comer três tâmaras. Muhammad morreu envenenado. Mas o profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, morreu envenenado. Entendeu? Aí, ex-muçulmano, o cara fala ex-muçulmano. Sabe aqueles ex-muçulmanos que você pergunta para ele, assim, quantos raucá você faz na al-faterra? E o cara, ah, eu acho que é... São duas, são duas. Eu fazia duas. Mas a al-faterra é uma sura, né? E ele já confundiu com o fadjur, porque ele realmente nunca foi muçulmano. E outras bizarrices que você vê vídeos de ex-muçulmanos falsos, né? Falando cada esneira que não tem absolutamente nada a ver. Aí, coloca aqui versos, né? O muçulmano que é contra Israel. Aí, ele bota alguns versos em que Allah subhanahu alayhi wa sallam diz, vai lá, aquela terra é sua. Mas não bota os versos seguintes, onde diz que Allah subhanahu alayhi wa sallam disse, Se vocês não entrarem, serão amaldiçoados. Ou por causa das suas transgressões, foram amaldiçoados, né? É típico, gente, de gente que pega um versículo aqui, outro ali, outro ali, e forma uma história. Para ter poder, fama e ou dinheiro. Sempre a mesma coisa. Aí, diz aqui, tem uma passagem no Alporão, que Allah subhanahu alayhi wa sallam, diz assim, E mantém a distância, afaste-se dos ídolos, né? Insinuando que se mandou se afastar, se mandou manter a distância, é porque estava próximo. Você não precisa estar próximo. Você pode dizer, olha, ali é tal lugar, ali é perigoso. Mantenha a distância de lá. Significa que você tenha estado lá. Então, essas brincadeirinhas com a linguagem, né? Pega muita gente burra. Muita gente, como se diz, analfabeto funcional. Sabe ler a palavra, mas não entende o que está lendo, né? Aí também usa, obviamente, coisas fakes e tal. Também usa um versículo que diz assim, ah, ele bota lá o versículo, né? Sura 19, versículo 71, diz assim, na Sura 19, versículo 71, no Alporão, diz que todo muçulmano irá para o inferno. E você vê que as pessoas creem nessas exageneiras que ele fala, porque são burras. Se você ler os dez versículos anteriores, você vai ver que Alá Sub-Hanatala está descrevendo quem vai para o paraíso e quem vai para o inferno. E está dizendo, aquele que não creem em Alá, não obedece o mensageiro de Alá, salalá, 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 esses sim vão para o inferno. Não está dizendo todos os muçulmanos. Entendeu? Então, aqui eu vou botar a foto real dele, porque ele ficou famoso agora. Ele ficou famoso. E eu vou te dizer o porquê que ele ficou famoso. Ele e a esposa dele, né? Foram, você vê como é que é a vida, né? Finge só como é a vida. Ele e a esposa dele estão presos por estupro e abuso sexual de criança. Não é, assim, criança de três anos, de dois anos, entendeu? Eles estão presos. É uma coisa que todo mundo sabe, está na Record, está em todo canto. O que acontece? Ele, técnico em informática, um cara inteligente, sabe mexer com isso. A esposa, depiladora, que também fazia trabalho de babá. Então, ela pegava e facilitava a entrada dele no ambiente onde estavam as crianças e ali cometia o crime. E ela filmava e tirava foto dele fazendo isso. Teve também o caso de uma menina que foi dormir na casa deles lá e dizia que estava com medo. É feia a questão. É feia a questão. Se você botar assim, brasileiros presos nos Estados Unidos por estupro. E estão presos na Geórgia. A Geórgia, se não me engano, é um estado que ainda tem pena de morte. Então, cara, no mínimo, uma cana muito feia. Já são três vítimas. E agora que estão presos, é possível que apareçam mais, muito mais denúncia. Porque esses crimes não foram cometidos um atrás do outro. Foram ao longo de alguns anos. E é isso. Essas pessoas que falam, ah, o Islã é isso, o Islã é aquilo, o Islã é aquilo outro. E pintam disso, pintam daquilo. Esse daí já começou a sofrer nesse mundo. E o que espera na vida após a morte, nem se compara. Então, por isso, a gente não deve ficar perdendo tempo refutando essas pessoas. Agora, se o irmão chega para você e fala, irmão, olha, nisso daqui eu estou na dúvida. Por que isso? Por que aquilo? Ele é teu irmão. Ele pode ter menos conhecimento que você. Ele pode ter mais conhecimento que você, mas não entende essa parte, não aprendeu esse lado. Ou é uma pessoa que realmente fala, olha, eu sou cristão, mas eu não creio nisso. Entendeu? Tem que vir no termo comum. Se a pessoa vem falando, não, para mim, Deus é três, e é um, e isso é aquilo, e Jesus morreu na cruz, e pá, 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 isso é aquilo. Você não perca seu tempo. Deixa que Deus, deixa que a Lossi Birranatala se encarregue desse povo. Porque eles mesmos vão morder a própria cauda, como diz o ditado, acho que é assim. O cara tanto falou e tanto isso, respeitado na comunidade brasileira, frequentador assíduo de igreja, nessa daí. Assim como muitos outros. Assim como muitos outros. Então, não perca tempo com esse pessoal. Não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece de verificar se você já é inscrito. Não esquece de compartilhar e de comentar se você conhece esse caso. Se não conheceu, eu vou ver se eu coloco um link na descrição. Tá bom? E eu vou terminar, porque os cachorros da rua decidiram fazer a sinfonia dele. Eu nunca vi. Vamos ficar na paz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.